Música Deixa comigo, eu sou Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você, já já a vitória da macaca Meteu 2 a 0 no time do Flamengo, negócio realmente impressionante Aqui está Carlos Giacomelli Editor de esportes do jornal Neto O nosso convidado especial de hoje é Bruno Lazaretti Ele vai falar de uma etapa que aconteceu em Florianópolis, né? Ironman, disputou o Ironman, está aqui com o troféu, ganhou lá Daqui a pouco nós vamos conversar com ele Leandro Ferreira, produtor e repórter da Rádio Bandeirantes, está aqui conosco já já Vamos debater o futebol Daqui a pouco vamos falar do Guarani, estreia neste sábado, série C do Campeonato Brasileiro Enfrentando o Madureira e agora a macaca na tela da Band Uma ponte preta mais parecida com a do Paulistão deste ano Era isso que todos esperavam no Campeonato Brasileiro Mas não foi fácil não Empurrado por sua torcida em Juiz de Fora O Flamengo até começa a partida com tudo e dá trabalho pra Edson Bastos Mas não consegue segurar a macaca bem postada taticamente E com o Willian inspirado Primeiro com essa triangulação com o estreante Fernando E depois com esse gol com raiva do camisa 9 Com pouca criatividade o Flamengo arrisca de fora com Marcelo Moreno Mas para novamente em Edson Bastos Já o time de Campinas aposta na posse de bola E fica muito perto de ampliar a vantagem Mas falha na hora de finalizar No segundo tempo quem volta com problemas de finalização é o time do Rio E melhor em campo A ponte não faz o segundo com o Hildo por centímetros O clima frio que fazia na noite mineira esquenta dentro de campo E na sequência piora O juiz vê mão de baraca nessa bola Pênalti que Renato consegue mandar muito longe Do gol de Edson Bastos O golpe final vem de Cicinho Que firme fecha a conta em Juiz de Flora Flamengo 0, ponte preta 2 Com o resultado a macaca conquista sua primeira vitória E sobe para a nona colocação com 3 pontos Tá vendo aquela lua que brilhará no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Como é que é difícil fazer futebol, né? É, Renato abriu, sim O cara tem uma habilidade impressionante Mandou a bola na lua Como é que pode um negócio desse? Olha, já já vamos debater a macaca aqui na tela da Band Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família Pra assistir aquele jogão Mas anda sentindo vergonha Porque a sua sala está horrível A gente dá um jeito pra você É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras Você tem que mandar uma foto ali, ó Da sua sala em dia de jogo Junto com a sua galera Pra facebook.com.br Band Campinas E responder Por que você quer renovar a sua sala? É uma redação curta, né? Não vai escrever um jornal também que fica ruim Mas quem for o mais criativo Leva um jogo de sala completo Com sofá, rack e mesa de centro Novinhos da Marabras Participe e fique bem na foto Lojas Marabras, preço menor, ninguém paga Partiu pela... A origem, a origem A origem do gol A origem do gol vai para o Alberto Wolf A Marabras, Dulce, Wolf Karina e a Carla Wolf E quem tá fazendo aniversário de casamento aí, o Bambam? Bambam e Débora Bambam e Débora Bambam que trabalha aqui quantos anos de casamento? 24 anos 24 anos de casamento Boa, parabéns, hein? Não é fácil não, hein? Olha, vai aqui para o pessoal lá do time O time chama Real Magic É que é o time do Dique 6 Então, Real, porque é do Real Madrid, né? É o Má de Madrid E o Dique, que é Dique 6 Romarinho, Luiz, Diego E vai para o Carlão do Bar E ele tá mandando aqui um grande abraço para o Tigrão O Tigrão não está aqui hoje porque ele não conseguiu escapar do hospício Não é fechar a porta antes E ele não conseguiu escapar Vamos lá, para todos vocês A origem, a origem A origem dos gols Os gols Cruzamento de Wendel Cobrando o escanteio Kleber subiu ali com a zaga do Flamengo Dividindo A bola sobrou na entrada da pequena área William Matador Décimo sexto gol dele na temporada Bateu firme Estufou as redes A bola fechou Olha aí O William, quando chegou na ponte, prometeu 30 gols A etapa dele agora, nesse momento, na ponte preta Ele prometeu 30 gols Já fez 16 E aqui, Cicinho Cicinho voltou aos velhos tempos Que arrancada fenomenal Diria Neto Locke Até parece que ele tem dois pulmões, né? Arrancada É, pô, Neto falou isso Vai fazer o quê? E aí o Cicinho deu uma varada Meteu cruzado Jogou a bola no fundo da rede Aí, Leandro Ferreiro, o que você achou da macaca ontem? Ponte Preta foi muito bem na partida de ontem Principalmente o meio campo, Fernando Gostei bastante O Fernando entrou marcando um pouco mais à frente É um volante, mas também tem bastante qualidade no passe Chega bem ao ataque Como foi visto no primeiro lance ali Que mostramos ali no primeiro tempo Ele conseguiu cortar os zagueiros Saiu na cara do gol Acabou pecando um pouco na finalização Mas é um jogador que vai trazer muito Para esse time da ponte preta Principalmente voltando ao Ramires Acho que esse meio campo com o Fernando Ramires O Baraco e o Chiquinho Vai ficar muito bom Realmente A ponte preta fez um belíssimo primeiro tempo No segundo apenas segurou o resultado O Flamengo não conseguiu ameaçar muito A zaga se postou bem E o Cicinho, como você falou Voltou a ser aquele Cicinho do Campeonato Brasileiro Uma belíssima arrancada Um belíssimo gol também Carlos Giacomelli Primeiro, qual foi a manchete do Jornal Metro Dessa vitória da ponte, hein, Cardão? A ponte venceu bem, né, Batista? Eu acho que a ponte Ela está muito bem no campeonato A manchete, qual foi a manchete? Ah, eu estava de foga, Batista De foga? Estava de boa Eu estava de boa, galera Estou perguntando um negócio que eu não sei Falando sério, Batista Hoje não temos jornal Porque é feriado Ah, perfeito O Jornal do Metro É o seguinte A ponte fez uma grande partida Uma ótima vitória Porque muita gente fala Que o começo do campeonato Ah, tá Lá no fim recupera Tem muitos jogos São 38 jogos Só que tem que somar pontos logo no início Para não correr riscos no final Porque o campeonato é longo Vai até fase boa Fase ruim de todos os times Então é importante vencer logo de início E essa vitória Fora de casa Contra o Flamengo Dá uma moral muito grande Para a ponte Seguir é forte no campeonato Já que não havia Conquistado um bom resultado Na estreia em casa Contra o São Paulo Fez um bom resultado Contra um outro grande Contra o Flamengo E ganha moral Só que engraçado, né Batista A gente viu no segundo gol do Cicinho Cicinho caminhou meio campo E não teve nenhum jogador do Flamengo Que deu combate Então o Flamengo também tem que abrir o olho Porque vai correr risco nesse campeonato É porque tinha dois jogadores Puxando a marcação por dentro O Roger Gaúcho Que fez a estreia ontem Fez o passo para o Cicinho E partiu em disparada No corredor central E o Willian Correndo ao seu lado Então a marcação Veio para dentro Olha lá É que a origem Não pegou na origem Eu gosto é da origem Lá de trás É a TV Band Rio Que mandou a imagem Para a gente Já pegou lá para trás Pegou ali na frente Mas lá para trás O Roger Gaúcho Fez o passo E veio por dentro O Willian também Está vendo o Willian ali No segundo pau E aí a marcação Veio para dentro Achando que o Cicinho Fosse fazer o cruzamento Quando eles Se tocaram Que o Cicinho Não ia cruzar Coisa nenhuma Ele ia para dentro Com bola e tudo Aí tentaram Fechar a marcação Aí não dava mais Agora O Guto Ferreira Foi preciso Nas alterações O jogo Foi um jogo complicado Porque o Flamengo Estava com a torcida Inteira no estádio A favor dele Mas o Renato Abreu Meteu essa bola Na lua aí Perdeu um pênalti E aí a torcida Virou contra E as alterações Leandro Foram precisas Porque deu uma sustentação No momento mais difícil Que o time da ponte Passava no jogo Ele foi bem Nas mudanças Tirou o Hildo Colocou o Arthur Reforçou a marcação Depois também Colocou o Roger Gaúcho Para melhorar um pouco O passe no meio campo E o Roger Gaúcho Mostrando a estrela Do treinador Ele deu assistência Para o Cicinho Tudo bem Que foi um passe Ali do meio campo O Cicinho caminhou Com essa bola Quase que o campo inteiro Mas podemos considerar Uma assistência Porque ele proporcionou Ao Cicinho A oportunidade De arrancar com essa bola Praticamente livre De marcação O Guto Ferreira Mexeu no time No momento em que O Flamengo Pressionava bastante A equipe da Ponte Preta Poderia ter chegado Ao gol de empate Não fosse o pênalti Mal cobrado Do Renato Abreu E as alterações dele Foram muito felizes O Cicinho Marcou esse belo gol E tem um detalhe também O Felipe Na minha opinião Ele falhou nessa bola A bola foi Ele fugiu da bola Ele caiu para o outro lado E depois esticou o braço Para o lado Que a bola foi Falhou o goleiro do Flamengo Mas melhor ainda Para a Ponte Preta O Cicinho Entra na área Balançando Você não sabe Para onde o cara Vai meter essa bola Ele acabou chutando No meio do gol Ele escolheu Um canto e caiu E caiu Se dá sorte Ele deu azar Mas se ele dá sorte Ele tentou fechar Um canto O resultado bom Também é para o Guto Depois daquela polêmica De renovação Fica ou não fica O Guto conseguiu essa vitória E dar uma tranquilidade a mais Para trabalhar daqui para frente Verdade Iam fazer uma enorme besteira Felizmente Felizmente Conseguimos segurar O Guto Ferreira Que é um excelente treinador E vai fazer um grande campeonato Ano passado A Ponte conseguiu A primeira vitória Na quinta rodada Este ano Ele já conseguiu Na segunda rodada Então está indo bem E neste ano A Ponte não perdeu ainda Jogando fora de casa Quer uma ronda? Na Wiener tem Tem Fã 125 KS A moto mais vendida Do Brasil Em condições exclusivas Promoção por tempo indeterminado Entrada de R$ 563 Mais 48 vezes De R$ 209 Fixas Ou à vista R$ 5.632 Venha conhecer A nova versão Da CB300R Agora flex Com parcelas A partir de 60 vezes De R$ 272 E 52 Em Campinas Você tem a Wiener Honda Na Avenida Moreiras 1560 O telefone de lá É o 3772-1677 Lá você vai falar Com o André Ou com o El O Wiener Honda Lá é 3766-7470 E você vai falar Com o Rivaldo Ou com o Caio Na Wiener Todo dia É dia de ronda Ora está Conosco aqui O Bruno Lazarete Bruno Primeiro mostrar O troféu Agradecendo A sua presença Aqui Participando Conosco Do programa E fala Para a gente Como é que você Conseguiu Esse troféu Belíssimo E também Essa medalha Aconteceu no último domingo Em Florianópolis O Ironman Brasil Uma etapa Do circuito mundial De triatlon Onde ele é composto Por 3,8 km De natação 180 de ciclismo E uma maratona Para fechar E Nós estamos vendo Algumas fotos Isso Repete por favor São 4 km De natação 3,8 km De natação 180 km De bicicleta E uma maratona 42 km De corrida Eu já estou até cansado Só de ouvir você falar Nem imagino Uma situação Como essa É uma prova longa Completei em 9 horas E 11 minutos Ininterruptas Direto E uma daquelas fotos Ali foi uma A maior conquista Minha como atleta Como pessoa Como tudo Foi a vaga Para o final Do circuito mundial No Havaí Que acontece agora 12 de outubro Uma disputa Muito difícil Conseguir essa vaga Eu consegui Foi a quarta prova Que eu fiz no Brasil Buscando essa vaga E finalmente ela veio E você é o primeiro Campineiro A conseguir Primeiro campineiro E pouquíssimos brasileiros Conseguem Nessa vaga Para ter uma ideia São 50 vagas No Amador Que deram em Florianópolis Dentre brasileiros Argentinos Americanos Pegaram a vaga Vem de 36 países Para conquistar O direito de uma vaga Para ir para Havaí E eu gostaria Que você daqui a pouco Falasse um pouco Do seu treinamento Como é que é o treinamento Nós vamos para um rápido intervalo Lembrando que daqui a pouco Uma da tarde Tem Neto Ló Que o Boca Larga Vai falar É já já O que é 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 que é